Afinal, Ruben da Cruz não está impedido de ver filho, eles nem se querem meter em tribunais. Ponto e vírgula depois da traição de Ruben da Cruz, a ex-companheira, Filipe Falcão, não o proibiu de ver o filho. Ponto e vírgula Ruben da Cruz e Filipe Falcão são pais de um menino de um ano, e depois da polémica traição. O DJ não foi impedido de ver o filho. A polémica estalou na passada sexta-feira. Dia 24 de fevereiro, quando Filipe Falcão recorreu às redes sociais para expor algumas mensagens que trocou com a pessoa com quem Ruben da Cruz a tinha traído. Ponto e vírgula e entretanto, o menino fez anos no dia 26 e o ex-concorrente do Big Brother não esteve presente no lanche jantarado que prepararam. No entanto, o jovem não foi impedido de ver o filho. Ponto e vírgula Ruben pode estar com o filho quando quiser. Eles nem se querem meter em tribunais. Não vai haver aquela regra de ele só poder estar com o filho durante este período ou aquele. Como é normal em pais separados. Para ter uma ideia, ele está com o filho neste momento e era para o ter entregue hoje. Mas como amanhã vai para Angola trabalhar durante quase duas semanas, pediu para ficar com ele mais uma noite e a Filipe não se opôs, revelou fonte próxima à TV 7 dias. Ponto e vírgula apesar de não ter sentido o que traiu a ex-companheira, como afirmou Duarte Siopa. No manhã CM, Ruben da Cruz fez questão de pedir desculpa aos pais de Filipe. Ponto e vírgula o pai da Filipe e o pai do Ruben conhecem-se desde crianças. Aliás, o pai dela viu a mãe do Ruben grávida e conhece-o desde que nasceu. Devido ao respeito que tem por ambos, ele já lhes ligou a pedir desculpa pelo que aconteceu, explicou a mesma fonte. Ponto e vírgula o Ruben é uma pessoa que se deixa influenciar e no calor da noite aquilo lá terá acontecido. Mas eles gostam muito dele, acham que ele, apesar de ter tido carne fraca, é um bom rapaz. Educado. Não foi bonito o que ele fez, mas os pais da Filipe não se querem meter. Pois têm consideração por ele, acrescentaram. Ponto e vírgula a mesma publicação tentou falar com o DJ, mas não obteve uma boa resposta. Querem que vos meta num processo que estou a fazer. Atirou. A TV 7 Dias tentou apurar a origem do processo e ao falar com a agente de Ruben, perceberam que afinal não existia processo nenhum. A TV 7 Dias tentou apurar a origem do processo, mas não obteve uma coisa que está fazendo. A CIDADE NO BRASIL